Música Olá, olá, muito boa tarde! Começa amanhã à tarde no Ginásio do Pelezinho a disputa da 4ª Copa Ecumênica de Futsal. O evento reúne 16 equipes representando entidades religiosas aqui da capital. A rodada deste sábado começa às 2 da tarde com os seguintes jogos. O Instituto EAB contra a Igreja Hebron. Igreja Batista dos Universitários vai enfrentar a 3ª Igreja Batista. São José enfrenta a Maria Mãe Igreja. E fechando a rodada, Nossa Senhora de Fátima vai jogar contra a 4ª Igreja Batista. Vamos estar acompanhando essa Copa com certeza. Olha, a cidade de Iviema confirmou que será sede entre os dias 12 e 17 do próximo mês da Copa MS de Futebol Sub-16. As cidades confirmadas são Angélica, Noé Novo Horizonte, Nova Andradina, Pataguaçu, Iguatemi, Mundo Novo, Bataiporã e, é claro, Iviema. Legal, parabéns, pessoal de Iviema. Olha, tem atleta suma-turacense de mala pronta para disputar o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu. Preste muito bem atenção neste atleta porque ele é um exemplo de superação e competitividade. A repórter Nena Godoy foi conferir a última fase de treinamento dele. Veja só. A Gilson Iga, de 39 anos, trabalha para despertar nos atletas os fundamentos do Jiu-Jitsu, que ele já pratica há muito tempo. O Jiu-Jitsu, como toda arte marcial, ele te dá disciplina, entendeu? Te dá o conhecimento do seu corpo, da sua limitação, do que você pode conseguir, entendeu? E te fortalece como pessoa, pessoa de bem, dando exemplo. Atuando como instrutor, Iga está preparando os alunos para as disputas da seletiva para o Mundial de Jiu-Jitsu, que acontecem neste fim de semana na capital. O ritmo de treino tem sido bem intenso. São quatro vezes na semana, cerca de uma hora e meia, duas horas por dia. O objetivo é buscar sempre, cada vez mais, a autoconfiança, a autodisciplina e até mesmo, no caso, na vida pessoal, atingir meus objetivos de forma correta. A gente pretende disputar bastante campeonato e daqui a uns anos, espero, a gente estar nos mundiais da vida. O Jiu-Jitsu sempre esteve presente na vida de Adilson Iga. Mas em 2009, depois de sofrer um acidente de moto e perder o braço esquerdo, o atleta decidiu se dedicar ainda mais ao esporte. De abril do ano passado para cá, foram dez campeonatos disputados e dez títulos. A última conquista foi a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro, a segunda competição mais importante do mundo no Jiu-Jitsu. Lutar sem o braço traz limitações para o atleta, mas como o Jiu-Jitsu não tem categoria específica, Iga faz uma preparação mais forte para superar os adversários no tatame. Hoje, eu consigo treinar de duas a três vezes por dia, seis vezes por semana, ter uma alimentação especial, suplementação, trabalho de isometria, treinamento funcional. Então, tudo que se tem lá fora, hoje eu consigo fazer o mesmo nível de treinamento, entendeu? Que para me colocar no mesmo nível, tanto técnico quanto físico, dos lutadores de ponta. Essa semana foi de esforço concentrado, porque enquanto treina os alunos, o lutador também se prepara para enfrentar o próximo desafio. O Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu neste fim de semana, em Salvador, onde disputa as categorias sênior e absoluto. O objetivo é fazer uma boa competição, independente de resultado. Mesmo sem patrocínio ou apoio, a Dilson Iga tem muitas metas e desafios para conquistar e fazer história no Jiu-Jitsu. A gente faz um trabalho de planejamento financeiro para poder ir nas principais competições, sem estar recorrendo a governo, sem estar pedindo patrocínio, porque é um processo complicado. E por falar em Jiu-Jitsu, eu falei ontem e vou lembrar novamente para você. Você não pode perder neste final de semana, no ginásio do Guanelizão, aqui em Campurante, a seletiva para o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo. As disputas começam no sábado, 7 da noite, para a categoria absoluto. No domingo, a seletiva continua a partir das 9 horas da manhã para todas as categorias, independente, inclusive, de peso. Parabéns aí, vamos estar acompanhando a seletiva da joia. No próximo domingo, vai ter muita velocidade no autódromo de Campo Grande. Vai ser um dia inteiro recheado de adrenalina em arrancadas de pista. Veja só. O evento vai reunir carros e motos com pilotos amadores. A ideia é aproveitar os 210 metros da pista para conseguir velocidade máxima. A iniciativa do evento tem o objetivo de direcionar os aficionados pelas arrancadas para longe das vias públicas. Quem quiser participar, pode se dirigir ao Autódromo Internacional de Campo Grande, a partir das 9 da manhã. A inscrição pode ser feita na hora e custa 30 reais. O domingo de Pegada Forte tem o apoio da Fundação Municipal de Esporte e Federação de Automobilismo de Nova Iorque do Sul e também da CipTran. Está aí, portanto, olha, arrancadão é lá no autódromo, meu amigo, não nas pistas de Campo Grande, hein? Olha, e uma ótima notícia agora, que pode ser confirmada a qualquer momento. Campo Grande está na disputa para receber em 2013 as disputas das Olimpíadas Escolares. A cidade é uma forte candidata à confirmação e depende das vistorias a serem feitas aqui na capital. Para falar mais sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o presidente, diretor-presidente da Fundação Esporte, Júlio César Tomima. É uma ótima notícia, podemos já sonhar com isso? Boa tarde. Boa tarde. Você vê que nós estamos já preparando tudo para que venha as nossas Olimpíadas Escolares, né? Você vê que nós estamos 90% já, bem dizer, quase garantidos. Tenho quase certeza absoluta que virá em 2013, sim, a Olimpíada Escolares para o nosso estado e para o Campo Grande. Esse ano, a Olimpíada Escolares é em Porto de Caldas? Não, não. A Olimpíada Escolares de 12 a 14 anos é João Pessoa, né? João Pessoa, João Pessoa. Então, nós estamos indo para lá em setembro. O que depende para o senhor assinar lá para a gente trazer essa Olimpíada? Quem gosta de esporte como eu, por exemplo, eu gostaria de cobrir a Olimpíadas, não vou poder ir, mas vou cobrir a Olimpíada nos escolares, então, é? Na verdade, nós já mandamos o caderno de encargo, que foi assinado para o nosso governador do estado e para o nosso prefeito da capital. Legal. Então, já encaminhamos todos, inclusive o questionário que eles já pediram para a semana passada, nós remetemos ao COB, ao Comitê Olímpico Brasileiro, e já recebemos até o comunicado de ter uma visita já do COB aqui em agosto, já para fazer a primeira distoria, porque no caderno de encargo, justamente com o questionário, que está a situação como está o nosso estado e como está o Campo Grande. Certo. Hospedagem, aliminação, todos os tipos, né? Infraestrutura está toda ela, né? E nós estamos, incrível que pareça, estamos bem. Legal. Estamos, inclusive, foi aceito muito bem já pelo COB e por isso que em agosto eles estão vindo já, e uma reunião, juntamente com o governador do estado, André Putiner, o prefeito da capital, né? O Fábio Tradi, junto, e justamente com a Funda Esporte, a FUNESP, né? E estamos trazendo junto a Fundação de Turismo e de Cultura do estado e do município, para todos juntos mostrarmos nossa força para esses jogos. Porque na prática isso vai movimentar toda uma economia do estado, né? Não é os jogos, mas não é, não é. Não. Tem uma economia por trás e que movimenta, né? Há bastante, que principalmente o COB vem com toda uma estrutura para dentro de Campo Grande e do estado. E eles querem saber justamente isso, saber como vai estar essa movimentação, porque eles investem aqui dentro do estado. Então, eu tenho certeza com isso, vai ser essa movimentação, apesar de ser de 12 a 14 anos. Por que que o pessoal está perguntando? Por que nós escolhemos justamente de 12 a 14 anos? Mas 12 a 14 anos é justamente essa fase que nós estamos muito bem aqui em Campo Grande, nosso estado. É a base e a nossa representatividade nos Jogos Escolares e em outros estados, nós vemos que é a faixa de ataque que nós trazemos mais medalha. Então, eu acho que o público vai conscientizar, vai comparecer. Tenho certeza que essa briga nossa para 2013, ela está bem concretizada. Essa também é para encerrar o seu trabalho, para deixar a sua marca também na Filipe Sport, né? É, nós temos que fazer alguma coisa mais importante. Essa é a importância para nós, e estamos prevendo também, de primeira mão também, que nós trazemos, Severo, para o primeiro semestre, já de 2013, os Jogos Abertos Brasileiros. Ah, legal. Então, já estava, me dizer, marcado no Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na verdade, Mato Grosso do Sul já está sendo premiada já com os Jogos Abertos Brasileiros. Brasileiros. Então, provavelmente, já está confirmada também para o primeiro semestre e os Jogos Escolares, Olimpíadas Escolares, no segundo semestre, tudo junto em 2013. Não vamos ter as Olimpíadas aqui do Rio, mas vamos ter, então, os Jogos aqui, três anos antes, então? Três anos antes. E você vê que essa garotada é uma garotada boa, nós temos um garoto bom nessa faixa etária. Então, nós temos grande expectativa, principalmente agora, já começando agora em 2011, que nós vamos para uma pessoa, nós temos atletas aí que, quem sabe, estarão disputando uma vaga na seletiva para representar o Brasil. Legal. Júlio, parabéns, então. Boa sorte, então, para todos nós, né? Todos nós. Tenho certeza que nós vamos, sim. Inclusive, estamos indo para lá, para João Pessoas, em setembro, estão indo para lá porque, provavelmente, já vão dar uma ideia, um olhar, e, provavelmente, nós estamos aguardando com grande expectativa. Legal. Rapidinho, quem ganha? Comercial ou aqui da Unense? Provavelmente, comercial está bem melhor. Sene na Virense? Sene. Legal. Então, vamos falar no próximo bloco, vamos falar do Campeonato Sul-Mato Grossense. Aguarde só um minutinho. Esporte MS volta já, já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí